Olá pessoal, bem-vindos a todos os homens, já deixa aquele likezinho no vídeo, se inscreve no canal e estamos aqui fazendo sobrevivência com todos os personagens, estamos aqui hoje com o Zephyr, o Zephyr rapaz, não dá nada pra ele, vai aquele papacá esquisito lá, ele não faz nada, ele só faz isso, voar, voar, subir, subir, ir pra onde for, eita, biarra, bom gente, estamos aqui usando as habilidades do Zephyr, só que fez uma alteraçãozinha, eu coloquei também o 2 da Cora, pra puxar os inimigos, tem uns inimigos meio chatinhos, então sobe, vai, sobe, joga o 2 da Cora ali, e vem, vem, isso, sobe ali, fica bonitinho ali em cima, então com uma Glyve aqui, e subiu e matou, rapaz, dá pra brincar demais aqui, olha o bicho planando, interessante né, vou usar o 4, mas atenção, sempre uso o 4, aperto escuro, pra deixar ali, jogo o 1 da Cora ali se quiser, posso até usar o 2 também, ó, pra puxar os bichos mais ainda, ó lá, tá tudo voando, voando, voar, voar, subir, subir, olha, tudo de boa, vem aqui com a Glyve, dou um pulinho aqui com a Glyve, aperto o E, ó, rapaz, eita lá, batendo tudo aqui, rapaz, eu tô vendo o comecinho, tá, a gente começa aqui a sobrevivência, tô em Anne, e também estamos aqui no Aço, tá, estamos no Aço, ó lá, joga aí, ó, você não vai querer ir não, então eu vou jogar o 3 aqui, o 3 dele é bom pra se proteger, tá, gente, ó lá, e vem aqui, ó, bom, qual é a mecânica aqui, é o seguinte, vou pegar, jogar, apertar o 4 e soltar, e segurar, na verdade, né, venho aqui, nos livros que tá voando perto o 1, que é o que fiz agora, ó lá, puxou todo mundo, certo, tá todo mundo voando ali em cima, tá todo mundo juntinho, venho aqui, dou um pulinho, pego e ataca a Glyve, ó, ó, que linda, olha só, rapaz, rapaz, o bom, o que acontece, o tornado, ele vai receber um dano, deixa eu ver se você atirar aqui, ó, você vai trocando os danos no tornado, entendeu, aperto o 3 aqui, deve deixar o imune com os tiros, aperto o 1 aqui de novo, ó lá, subiu, vai, voa, voa, tá voando, todo mundo subindo, aperto o 2 também um pouquinho se quiser, ó, sobe, ó, me empurrou, maneirito, então tá bom, o legal é o seguinte, ó, pega um que tá voando ali, ó, deixa eu ver mais ou menos, esse aqui, ó, esse aqui, nossa, tá uma fumaceira aqui, ó, ali, eu joguei um da Cora ali, ó, tá vendo, ó lá, tudo voando ali, você vai, de repente os bichos, rapaz, o que faço aqui, vou deixar um pouco mais quieto aqui, ó, só uso o 3, do, dele, é o seguinte, deixa eu ver se eu, se eu matar o cópito aqui, ó, ah, que eu roubo a minha mana aqui, não, neném, peraí, deixa eu bater esse cara aqui, que vai que eu roubo a minha mana, ó, aqui, ó, vou jogar nesse aqui, ó, um nesse aqui, vamos lá, poxa, será que o que ele vai ficar parado ali, vai morrer, não é pra parada não, aí, pronto, agora sim, e a gente tem aqui, ó, vou apertar o, vou apertar o ESC, quando eu tô fazendo o jogo solo, então fica mais fácil, o que a gente vai fazer, ó, habilidades, ó, que interessante, gente, ó, eu coloquei aqui no lugar do 1, né, do Zephyr, o 2 da Cora, amarra um alvo, infeliz, em metal vivo, em, 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 é, em, é, em, é, eredando, né, em eredando, Tem enredando Não é enredando, mas também é enredando Outros que se aproximarem demais O ISP renovará a armadilha Permitindo que capture mais inimigos Que interessante, a duração 23 segundos E o raio 43 metros Alcance 43 metros E o raio 10 metros O que a gente faz aqui? A gente aperta o 4 e segura Do Zephyr, provocam tornados mortais Que absorvem os inimigos Tornados que causam dano elemental De acordo com o dano Olha lá, olha que legal Tornados causam dano elemental De acordo com o dano que for mais absorvido Atire nos inimigos Que foram absorvidos pelo tornado Para causar um dano adicional a eles Segure o botão Da habilidade para conjurar Tornados fixos Ou pressione o botão para conjurar Tornados móveis O que a gente faz? A gente usa o 3 para não ficar imune aos danos Aqui o escudo de ventos em volta Da Zephyr Redirecionando todos os projetos Que atingirem Show? E as vezes eu uso 2 Disparam jatos É mais para poder se juntar Um pouco com os bichos Entendeu? É quase o da Cora Certo? Só que o que acontece? Isso aqui junto Ele tem um alcance pequenininho Está vendo? O alcance do raio dele É 11 metros E o da Cora É 14 Só que o que acontece? Da Cora puxa mais longe Beleza? Isso aqui é mais para usar o 2 Quando tem um inimigo Que está meio zoado Você aperta e faz subir Beleza? Vamos lá Na prática aqui Vou apertar o 4 Segurar Lembra? 4 Segurou Aperto o 1 ali No inimigo E vou Opa Aperto o 3 Vamos para danos E aqui você vai matando Rapaz Tem um pulinho aqui Deixa eu pôr mais para cá Mais para o meio Aperta Segurar 4 Está vendo? Jogo um nesse inimigo aqui Está puxando a porta Olha lá Vem Isso Puxa todo mundo Isso Todo mundo voando Todo mundo feliz Voar Aí eu pego Uma grave Rapaz Estrago Aqui Está mais interessante Eu fiz em uma sala Estou fazendo em outras builds Mas eu mostro para vocês Vou matar o apólito Ele já está vindo aqui mesmo Seguinte Acorda a parte mais chata Lembra Acorda que pode tirar A sua magia Vem aqui Usa o 4 Perca o 3 Deixa ele aparecer Mais ou menos para cá E a gente vai jogar um nele Para prender Jogo um Certo? Acorda que vai tentar Matar ele ali Alguém me empurrou Opa De novo ali Vamos lá Vou usar o 4 Estou tudo pulado nele Agora eu pulei Morreu 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 Fácil né? Vai lá E a grave Quando você está no ar O opção zero é maior Ele tem uma bem melhor O em 5 Você está tirando os danos ali Que não está fácil Bom 10 minutinhos Vou mostrar para vocês Lembra Essa aqui É a build 1.0 1.0 1.0 Personagens primers E usando também O helmet Dá para ficar aqui Um bom tempo Olha só Eu não peguei nenhum Live Support Agora Opa Pegou o 4 Aperta o 3 Para não morrer Aperta o 1 No bicho ali em cima Ele vai ser sugado Vai ser sugado Subiu Olha lá Aperta o 2 Se o bicho quiser vir Já puxa a última vez Só Joga 1 Aí vira Salada de frutas Olha só Que coisa mais linda Rapaz Olha só Que linda Aí você vem com a grave Aqui E o braço Nossa Sobrou nada Isso aqui Rapaz É um moedor de carne Não é? Olha Eu vou chamar esse nome Zephyr moedor de carne Porque Rapaz Dá uma olhada Aperta o 3 Está no último Aperta o 3 Joga 1 De novo Ali Subiu Puxa Vai Todo mundo Subindo Todo mundo feliz Voando Voando E Rapaz Show né Bom Vamos lá para a extração E vou mostrar a build Para vocês Só aqui gente Eu perto o 3 Vou deixar o sempre 3 ativo Vamos lá Planando Vamos voar Zephyr Claro que você não serve para nada Esse papagaio aí não faz nada Não é nada não Só mata tudo Vamos lá para A nossa extração E eu vou mostrar o que eu fiz com a build Aqui gente Lembrando Essa versão 1.0 Opa Versão 1.0 É 1.0 Estou pensando aqui outra coisa Vamos ver 1.0 Dá para você ficar mais tempo Tá gente Vai ficar aqui Eu acho que dá para ficar uma hora Fácil E é legal você vir com alguém Se vir com o necro Eu vou fazer Com os amigos hoje Peguei até um Vou mostrar a build Que ficou aqui O necro Acho que ia ser legal E entrar alguém para ajudar Com o necro Nossa Fica feliz da vida Beleza Formando o CC de aço O legal é isso aqui Gente Em 10 minutinhos 1.300 Vai dar mais ou menos assim Porque sempre eu acho Que para ser bem efetiva A build No aço Se você matar mais de 5 mil Inimigos por hora Você consegue manter O lag suporte Quase sem tocar nele Tá muito bom 1.300 É excelente Vamos mostrar aqui Como ficou a nossa build A primeira coisa que a gente fez Lembro que foi para vocês A gente colocou A habilidade da Cora nele Aqui Tá O que a gente fez aqui Pus o Steel Charge Para aumentar meu dano Na arma branca Esse aero aqui O que é legal Da passiva dele Como a gente quer Ficar usando Espera aí Habilidades Ele já tem uma passiva legal O desafio se move Mais rápido E cai lentamente Enquanto no ar Também recebe 150% de chance de crítica Em todas as armas Enquanto estiver no ar Entendeu? 150% de chance de crítica Enquanto está no ar Excelente Então o que a gente fez A gente colocou Esse modzinho aqui Tá Para que ele fique Mais tempo no ar ainda Aerovanteige 100% de gravidade Produzido Durante o Planar Emirat Beleza Então ele fica Bem lento Caindo A gente fez o que aqui Colocamos um guardia Um energize Para colocar bastante Continuity Um flow Aí eu coloquei os 3 Intensify Se você não tiver Você pode colocar o Intensify normal O 5 normal E o Vitality normal É que eu já tinha colocado Uma forma umbra nele Então eu quis aproveitar Também coloquei aqui Um pouco de alcance O que acontece Se você tirar o alcance Aqui Perceber que a habilidade Aqui diminui bastante Está vendo Olha o meu raio 10 metros Alcance 30 Então Pergunta aqui Foi legalzinho Aqui Você pode até trocar Isso aqui Porque acontece Que eu não tinha Eu já tinha feito Uma build Antes de sobrevivência Usando Eu usei Uma outra build Aqui Vou deixar Para vocês Usando Sabe quem? A Valkyrie Então eu coloquei Isso aqui Ficou legal Também Acho que foi Em cima disso aqui Que eu fiz um vídeo anterior E vou deixar um link Para vocês assistirem Então o que aconteceu Como essa parte Aqui Eu não tinha O que colocar Então dá para você fazer Outras coisas aqui Interessantes Eu coloquei Esse power aqui Está vendo Porque realmente Eu não tenho Aqui outra coisa Não tenho o que colocar Aqui Infelizmente Então aqui É substituível O que dá para você Pode mexer Você pode mexer aqui Se quiser Se você for Uma salinha menor Pode até tirar Esses dois Aqui dá para você mexer Eu aconselho Você não mexer Muito no stretch Mas esse aqui É de boa Você pode mexer também Aqui eu coloquei Além de tudo O steel charge Ele dá mais Espaço e polaridade Aqui Tá bom Bom Isso aqui foi Com relação A nossa usada Zephy Eu vou pôr a Celtra Aqui Mas só por questão De decoração Lembrando Você vai colocar No lugar desse Riven Você coloque Chubham Uma coisa interessante Pode colocar Um vigilante Arme Esse filho Legal Ficaria uma boa Build Tá No lugar do Riven Só o Zep Pad Para mostrar Também A polaridade do Riven A disposição Está em 1 Sem de dano Por mais que está em 1 Está até legal A Nucra curva Está aqui Também está com o Riven Até que no Tornado Seria uma boa ideia Você pega ali No Tornadinho Joga a Nucra Atira Porque o Tornado Vai pegando dano Rapaz Faz um estrago Você pega ali Quando você está no chão Usa É legal Está no chão Usa esse Riven Está no chão Você atira No Tornado A Nucra Está no espiral Vai dar mais dano E você vai atacar A Glaive Nossa Está sinistro E a nossa Glaive Prime Eu fiz ela de Viral Está com 3 formas Lembrando Estou colocando Aqui também Um Catalizador Orokin Para aumentar Aqui a polaridade Bloodhunt Continuando Overload E Whipping Hounds Estes 3 Eu fiz um video Sobre onde pegar Estes 3 Pus um Besecker Pus um alcance Também colocamos aqui Uma combinação de Viral Lembrando Viral Produzido a partir Da combinação De dano glacial Com tóxico Apresenta maior eficiência Contra clones Grineer O efeito de status Viral Amplia o dano A vida dos alvos Afetados Até 3,25% Ótimo Aí pus Opa Desculpa Aqui eu inverti Aqui eu coloquei O alcance E aqui pus O Prime Pissure Point Beleza Na Glaive A gente tem Umas coisinhas Interessante Que é o ataque pesado Se quiser usar Também Amplia bastante Arremesso Então tem Bastante outras Coisas Que o pessoal Está jogando Também E aqui Ataque pesado O que acontece Você tem Explosão E tem Viral No ataque pesado Você tem Duas combinações Que é interessante Produzido a partir A combinação De dano E aqui Apresenta maior eficiência Contra inimigos Anxionis Infestados Efeito status Explosivo Reduz A precisão Do alvo Afetado Então você também Pode usar O ataque pesado Que seria uma boa Naqueles tornados Beleza gente Até mais que depois Fica bem forte Bem Leve 400 500 600 Você testa O ataque pesado Beleza gente Então você tem A grave É uma arma legal Que você pode usar Ela tanto Que eu estou usando Ou como arremesso Você pode subir Ali Pular E arremessar Ela também Falou gente Essa aqui Foi a nossa Buildzinha E também Estamos usando Aqui Nossa Naramon Naramon Com Power Spike Para o combo Não zerar Bom Antes de mais nada Você não esquece De deixar o like No vídeo Deixa o like Deixa o like Não custa nada É de graça Mas se você Deixar Deslike Eu vou aí Te ver Uhul Falou gente E também Eu vou agradecer A pessoa que me apoiando Tanto na Twitch Quanto no Youtube Falou gente Eu estou em dívida Com vocês Quando são as lives Mas a gente Estou me organizando Porque como eu estou Fazendo conteúdo Do Diablo 3 Tem hora Que a coisa complica A gente vai tentar Encaixar Essa Esse Esse time Falou gente Então essa aqui Foi a versão 1.0 Do Zephyr Prime Então a gente vai trazer Na conta Baby O Zephyr normal E sem Colocar Habilidade de Helmet Falou Ajuda bastante Isso aqui é muito útil Sabe pra que? Pra você prender o acólito Porque o acólito É chato Então isso aqui Ajuda demais Se você soubesse Quando você joga o 2 Joga o 1 O 2 da Cora Nele Você trava ele lá Isso evita muita morte Com relação ao acólito Falou gente Deixa o like no vídeo Até mais Valeu Essa foi a versão Do Zephyr E vai ter todos os personagens Calma aí Calma aí Já falou da mesa Calma gente Vai vir tudo Tudo aí Até as coisas mais banais Até Gwindel Vai vir Vai vir tudo sobre vez Falou gente Até mais E deixa o like Tchau 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 Tchau